Viva Evalu, letrista, fundador, guitarrista, etc, do Hymn, sobre o qual eu falei semana passada, depois vocês vejam o vídeo do Darklight, que ficou daoríssima, certa vez respondeu em uma entrevista, quando lhe perguntaram qual é a sua música preferida, a melhor música de todos os tempos, na sua opinião, o seguinte, que eu vou compartilhar agora com vocês. Mas, preciso mesmo explicar por que eu escolhi essa? O riff, a atitude, a letra, o som, tudo isso junto nas mãos de uma banda que significa tudo pra mim? Foi também a primeira música deles que eu ouvia. E de quem ele tá falando? Black Sabbath, Sabbath, Blurdy Sabbath, lançado em 1973, em 1º de dezembro, nosso aniversariante maravilhoso dessa semana. Então, se essa é a sua primeira vez aqui no canal, muito prazer, eu sou Ana Franskowiak, escritora, tradutora, revisora e a Noma de Cósmica. Esse é um canal sobre rock, metal, livros. E vamos falar dessa belezinha sonora, então. Pra falar de uma forma bem resumida, primeiro que eu concordo com cada palavra do Vila e sobre essa música. Essa letra é uma das coisas mais geniais que eu já escutei e mereceria até um vídeo próprio, só dela. Basicamente sobre como as convenções nos enganam, nos destroem, o instrumental parece que trabalha pra reforçar esse climão dela. O final, então, descrito pelo Slash como uma das coisas mais pesadas e com mais alma que ele já ouviu, ironia ou não, dialoga muito bem com o que o Black Sabbath vinha passando antes de conceber essa obra-prima. Finalizada a tour do volume 4, satisfeita com os resultados desse trabalho, a banda alugou uma casa em Los Angeles e voltou ao estúdio Record Plant em busca da mesma atmosfera. Mas as coisas não saíram como esperado devido a exaustão e abuso de substâncias. Relatos a respeito desse bloqueio criativo coletivo vieram a público em entrevistas e nas autobiografias de Ozzy e Tony, que afirmou Todo mundo esperava que eu viesse com algo novo. E como isso não ocorria, ninguém fazia coisa alguma. Eu entrei em pânico. Sentia que era minha culpa. Sem contar que ao término de um show no Hollywood Bowl, ele literalmente colapsou do verbo. Esborrachou? E foi a primeira vez na história da banda, desde o seu começo, que eles meio que se separaram, deram tempo, cada qual indo pro seu lado. Como viram que não iam ter progresso nenhum por ali, foram embora, voltaram para a Inglaterra, onde alugaram, olha só, um castelinho pra tentar de novo um local onde o Deep Purple e o Led Zeppelin já haviam gravado antes. Eu sou o mundo que esconde, o segredo universal de todos os tempos. A destruição de espaços vazios é o meu primeiro e único crime. Eu já vivi milhares de vezes, descobri o que significa ser o objeto de uma crença, os pensamentos e imagens, a criança que nunca foi concebida. A National Acrobat, apesar desse nome estranho, também é de uma genialidade inquestionável e eu não vou falar muito sobre ela agora, porque ela está relacionada a outra música que vem daqui a pouquinho e que eu mencionei lá no meu vídeo só sobre o Gizzer Butler, vocês vejam ele na sequência também. A capa icônica e impactante, assim como a contracapa contrastante, não apenas na cena retratada como nas cores utilizadas, é obra de Drew Struzan, que também foi responsável pela capa do Welcome to my Nightmare do Alice Cooper e diversos cartazes de filmes. E pela primeira vez em sua carreira, graças ao seu quinto disco, o Saba começava a receber resenhas positivas por parte da crítica mainstream. Saba Blur e Saba também é fonte de grande apreço para a própria banda, referido por Tony como o pináculo, por Gizzer como uma nova era para todos nós e por Ozzy como o equilíbrio perfeito entre o nosso velho peso e novos experimentos. Fluff, que dizer dessa instrumental literalmente fofinha, na qual o Tony toca piano. Ele também toca piano na Saba Cadabra e na Who Are You. Bom, ela é dedicada ao Alan Fluff Freeman, que era um DJ, um dos únicos que tocava o Saba na sua programação, é uma homenagem a ele. Eu já o citei também no meu vídeo do Rainbow, do Long Live Rock and Roll, e outras coisas que eu citei lá no vídeo do Rainbow, meio sinistras, de certa forma também aconteceram aqui nos bastidores do Saba Blur e Saba. Em 2001, Gizzer declarou, Nós quase encerramos atividades, mas uma vez que o Tony veio com o riff inicial de Saba Blur e Saba, o sentimento foi, Isso aí, voltamos! E aqui eles atribuíram essa súbita inspiração, a mesma coisa que, segundo eles, fazia, por outro lado, com que se borrassem de medo. A atmosfera sinistra do castelo Clearwell. Eles ensaiavam na masmorra, entre armaduras, alegaram ter visto coisas estranhas pelos corredores, e ao relatar o fato às pessoas que eram proprietárias do castelo, elas tratavam os supostos fantasmas como pessoas conhecidas, algo perfeitamente normal. Com o sem medo, seguiam pregando peças uns nos outros, com direito a Bill indo dormir com uma adaga pra não sobrar o pior pra ele, e Ozzy quase incendiando o lugar ao dormir muito perto do fogo. O meu primeiro contato com o Sabra Kadabra foi numa fitinha cassete abafadaça. Eu também adoro ela, embora por muito tempo tenha sido a minha menos favorita. Ela, aparentemente, é sobre um relacionamento amoroso, que tá indo tudo bem, e eu acho que é meio ambíguo ali no final, mas tá, o fato mais interessante sobre ela é uma participação que temos, porque a gravação não foi feita só no castelo, ela também foi concluída no Morgan Studio. Onde o Yes estava gravando o Tales of Topographic Oceans, ou seja, aquela tecladeira daoríssima é obra de Rick Wakeman, que recusou o pagamento como músico contratado, convidado, o que seja, acabaram tomando umas cervejas e ficou nessa. E quem mais que veio assistir os ensaios e fazer umas jams? Led Zeppelin é daí que surge a lenda do Black Zeppelin, que seria uma jam que as bandas fizeram, chegaram a gravar, mas nunca foi lançada. Killing Yourself To Live também passa uma ideia parecida com a da faixa título sobre como a gente se mata pra viver por causa de ilusões que o mundo, de modo geral, nos incute, nos obriga a abraçar, mas não é só isso, tem algo de muito pessoal. O Geyser estava literalmente se matando pra viver, ou de tanto beber. teve problemas renais, enquanto o Bill teve problemas pancreáticos, e versões mais antigas dela podem ser ouvidas em discos ao vivo. Sim, eu sei o segredo que há dentro da sua mente. Você pensa que todas as pessoas que cultuam você estão cegas. Você, exatamente como o grande irmão, dando a nós a sua confiança, e quando tiver brincado bastante, apenas jogará as nossas almas no meio do pó. Você achou que seria fácil desde o princípio. Agora que eu descobri você, não acho que você seja tão esperto. Eu só tenho mais uma pergunta. Antes que meu tempo se esgote, por favor, eu imploro que você me diga, em nome do inferno, por que você assiste os vídeos e não se inscreve no canal, nem clica ali no sininho. É de graça, caramba. Os experimentos do Saba Vol. 4, que eu também amo, encorajaram o Tony a testar de tudo. Flauta, piano, órgão, cravo, gaita de fole, sítara, esses dois últimos instrumentos acabaram ficando de fora porque ele não conseguiu masterizar. Sintetizadores que estão presentes em muitas músicas, como, por exemplo, dessa belezinha que eu amo, uma das minhas preferidas, Who Are You? Que o Ozzy tinha comprado um Moog e, segundo o Tony, mesmo não sabendo utilizá-lo, ainda assim conseguiu compor Who Are You? Repito, eu amo muito. Está completo, mas obsoleto. Todo amanhã acaba se tornando ontem. Em demanda, mas de segunda mão. Isso já foi ouvido antes mesmo de você tocar. Atualizado, porém atrasado. É melhor você arranjar um outro nome. Eu juro que eu nunca vi um disco tão coverizado por bandas de todos os estilos, praticamente, quanto o Saba Blur e Saba, mas, infelizmente, o pessoal deixa de fora esta maravilha chamada Looking For Today, que é uma crítica à obsolescência programada, entre outras coisas, e uma das antecessoras do metal. flautinha legal pra caramba. Quase me esqueço, nisso dos instrumentos diferentões, nós temos o Bill tocando bongoas na faixa título, nós temos o Geyser tocando melotron, e mais Bill tocando tímpano nesta joia que vem agora. A faixa título expandiu a imaginação do Geyser para os mistérios do nascimento e do DNA. Segundo ele, a National Acrobat era eu pensando sobre quem decide qual espermatozoide vai fecundar o óvulo, e Spiral Architect é sobre as experiências de vida que se somam ao DNA de alguém pra criar um indivíduo único. Eu costumava ficar muito contemplativo quando usava certas substâncias, e ainda fico, só que sem essas substâncias. E euzinha aqui, juro que não conseguiria pensar em uma maneira melhor de fechar essa música, esse disco, do que com aplausos. Faltou bastante coisa, mas isso eu pretendo contar em outros vídeos. Conta aí se você também ama Saba Blori Saba, qual outro você quer ver na sequência, e inscreva-se aí no canal pra ter conteúdo gratuitamente, semanalmente, de qualidade sobre rock, metal e livros. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas que também gostam desses temas, e eu agradeço a você que assistiu até aqui. Forte abraço, ótimas músicas e leituras, e Dovid Zênia! Tchau! Tchau!